O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, o amor não é orgulhoso, não se imbaidece, não é descortês, não é interesseiro, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Cultivem este amor Amem-se cada dia mais Bruna Wagner Receba esta aliança O final do meu amor E da minha fidelidade Você é Você é Você é Você é Você é a melhor parte de mim É isso que eu espero que todo mundo veja O tempo não pode fazer 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 Eu convido a todos para ficarmos em pé E nós queremos cumprimentar os noivos com uma salva de palmas O tempo não pode fazer 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 O tempo não pode fazer